E tudo isso também é assunto para o primeiro comentário do Paulo Alceu, que já está com a gente aqui no estúdio. Paulo, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no ND Notícias. A quantidade de pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul é a mesma da população de Florianópolis. É como se todos em Florianópolis estivessem na rua. Impressionante, né? Pois é a ida pela terceira vez do presidente Lula ao Rio Grande do Sul e na companhia dos presidentes dos poderes impõe o comprometimento do governo federal na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, devastado pelas chuvas e também pela irresponsabilidade de governantes que não se anteciparam as cobranças de uma natureza constantemente agredida. No ano passado, com chuvas que também mataram e destruíram parte do estado gaúcho, o presidente Lula negligenciou e agora procura recompor as obrigações do governo federal em ações e presenças determinantes. A nomeação de um ministro extraordinário para acompanhar as demandas no reerguimento do estado visando dar mais agilidade e presteza tem também um viés importante que é manter no Rio Grande do Sul uma digital permanente do Planalto nesse período difícil, mas também marca pela politização da indicação. Ocorre que ao nomear o ministro Paulo Pimenta, que é deputado federal pelo estado, foi criada uma espécie de poder paralelo que poderá chocar com o Palácio Piratini, por mais que as intenções e palavras durante o anúncio sejam contrárias. Mas convenhamos, Paulo Pimenta não deixa de ser um dos nomes do PT para a disputa ao governo gaúcho em 2026 e está em constante embate com bolsonaristas. Ele chega num momento de fragilidade e necessidades e com a caneta carregada, enquanto que o governador Eduardo Leite, do PSDB, não passa de um flagelado de uma tragédia que se abateu no estado com suas demandas e dificuldades. Já surgiram nos bastidores algumas reações políticas contrárias à indicação de Pimenta, que vinha desempenhando a função de coordenador até aqui, inclusive atacando adversários políticos com acusações de fake news no momento de atenção à vida. Tudo, tudo que o Rio Grande do Sul não precisa agora é de uma disputa política. Com tantas ausências do poder público, a maior disputa dos políticos não é entre eles, mas com a consciência deles, ao verem o povo gaúcho na sua bravura, dando exemplos de sobrevivência, de mãos dadas com os brasileiros de todo o país, se doando de corpo e alma, mostrando a verdadeira força de um povo unido pelo bem.